O UFC 290 foi um evento importantíssimo, que gerou uma pá de consequências, né? O Poitain vencendo o ex-campeão dos Meio Pesados, Justin Gates se vingando e virando o campeão BMF, até um semi-nu Derek Lewis levantando e chocando o público de Utah com uma joelhada voadora pra lá de improvável e o Bob Gwynn apagando o Tony Ferguson no chão. Portanto, é até natural a gente acabar deixando de lado a não-notícia, aquilo que não aconteceu, não nos entreteve. Mas agora que já cobrimos o lead, a parte principal que lidera uma matéria jornalística, temos que nos lembrar que a terceira luta mais importante da noite era Stephen Thompson versus Michel Pereira. Vocês acompanharam, o brasileiro chegou com 1,3 kg acima do limite da categoria até 77 kg e as consequências pra ele foram absolutamente devastadoras. Em primeiro lugar, porque o cascudo experiente Wonderboy não fez o que a maioria dos lutadores faz, que é topar a luta pra ser pago e não perder um campe feito. O cara tem mais de 40 anos e preferiu se ater ao princípio, até porque tem um trauma aí. Na última vez que disse sim pra um adversário que não bateu o peso, o Wonderboy perdeu pro Darren Till. Ele então alegou que não era um mero porteiro e não facilitaria a vida, não cederia vantagem competitiva pra alguém que não cumpriu o combinado. E olha só o tamanho da cagada. 1. O Michel, que ainda não é um milionário da bola e tava há um ano e dois meses sem lutar, voltou pra casa sem receber um centavo do UFC, porque nem o peso bateu. 2. É difícil quantificar isso, mas certamente rolou algum prejuízo pra empresa. Porque lembrando, essa era uma das lutas mais aguardadas e importantes do Pay Per View. Então, meus amigos, esperem represálias do mesmo porte ou até piores do que voltar pra casa sem nenhum tostão no bolso. O Michel até deu alguma sorte do Dana White não estar por lá, em Salt Lake City, porque se tivesse, certamente teria soltado cobras e lagartos na coletiva de imprensa. 3. Por causa de tudo isso, Michel deixou de ser ranqueado. Hoje, na atualização da lista, o paraense foi removido e Kevin Holland, que finalizou o Michael Chiesa, entrou. E tudo isso, vejam bem, porque passou longe de bater o peso pra luta mais importante da sua vida. Essa foi a grande oportunidade até agora, que muita gente nunca recebe dentro do UFC. É pegar um top 10 popular, ainda por cima, com mais 40 anos. Era uma luta pra levantar o Michel, jogar o Michel ao estrelato. Um adversário que Michel tinha condição não só de vencer, mas vencer bem. Já projetando um 2024 próximo do título até 77kg. Então, não foi um mero passo atrás, foi uma caminhada de costas. Porque ele não vai voltar do ponto em que partiu. Se tivesse perdido pro Wonder Boy, não seria tão ruim. Porque agora, uma dessas três coisas vai acontecer. Um, como não é a primeira vez que deixou de bater o peso no UFC, já tinha acontecido em 2019 contra o Tristan Connolly, o Dana White pode simplesmente forçá-lo a subir de categoria. Coisa que já aconteceu com o Charles Dubronx, John Lineker, Johnny Hendricks, Kelvin Gastelum, entre outros que falharam na balança mais de uma vez. Não que o Michel sumiria como peso médio, ele manteria uma carcaça boa. De repente, até performaria bem, com mais energia. Mas seria começar do zero. Com 77kg, ele poderia estar na sétima posição do ranking, com seis vitórias seguidas. Com 84, estará na rabeta da fila. Segunda possibilidade, o Michel continuar com 77kg e mesmo assim voltar pro fim da fila. Porque o matchmaker pode criar uma má vontade, ficar de ovo virado, porque o cara não aproveitou a oportunidade dada. E agora que nem mais ranqueado é, tá com pinta de receber aquelas buchas de canhão. Sabe aquele cara lá do Cáucaso que ninguém nunca ouviu falar e é 17-0? Pois é, porque a possibilidade do Dana White ser piedoso, passar a mão na cabeça e recasar a luta com o Underboy, que inclusive tá puto da vida, que o UFC não o pagou pra ir lá e bater o peso, é praticamente nula. Acho que o Karateka nem aceitaria. O Michel ainda não veio a público falar sobre a situação. Certamente foi um baque grande e o cara tá ali lambendo as feridas, tentando lidar com as consequências e negociar com a empresa. É uma pena enorme, é um daqueles casos que, como fama, desanimam. Porque uma coisa é você ir no octógono, fazer o seu melhor e mesmo assim não ser suficiente. Outra é alguém com tanto potencial, inclusive potencial pra virar o primeiro brasileiro campeão até 77 quilos do UFC, tropeçar nas próprias pernas dessa forma. Mais bizarro é que na semana da luta ele deu várias entrevistas tranquilo, de boa, sem qualquer clima de pesar ou dificuldade extra aparente. Claro, o Michel não é maluco, ele não fez de propósito. Certamente alguma coisa aconteceu. Mas eu me pergunto, se rolou uma lesão de última hora que o limitou, não era melhor ter cancelado a luta? Será que nesse campo a atenção à dieta, ao corte de peso e ao trabalho físico como um todo foi adequada? Será que dessa vez ele parou com churrascos e com as festas com antecedência suficiente? Porque se fez tudo certo da maneira mais profissional possível, não tinha nada a fazer de diferente, de repente o cara tá mesmo na categoria errada. Essas aqui foram só perguntas que o Michel tem que responder a si mesmo, não a mim e nem a vocês. Porque o prejuízo foi enorme, só haverá mudança e reconstrução se as respostas verdadeiras forem dadas diante do bom e velho espelho da responsabilidade. A boa notícia é que o Michel só tem 29 anos. Dá tempo de manobrar esse navio e ficar em boa situação dentro do evento. Já vimos lutadores voltando de situações piores. A real é que a gente esquece fácil. Mais um ou dois shows, esse fiasco todo fica pra trás. Mas pra isso tem que corrigir os erros e principalmente não desanimar. Já passou, não tem como voltar atrás. Foco agora é corrigir os problemas. Eu desejo boa sorte ao Michel, que é um cara alto astral, do bem, gente boa e ainda pode dar a volta por cima. E claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam dessa situação toda do Michel Pereira? Vocês também ficaram pesarosos como eu com a oportunidade perdida. Era grande chance do cara brilhar aí, virar um top 7 do mundo e dar uma arrancada. E agora a gente não sabe como ele vai voltar e como tá a cabeça do Dana White depois dessa situação toda. Mas comentei livremente aqui embaixo no vídeo. Se puder deixar o like ajuda bastante a gente a engajar pelo YouTube. E não percam, claro, a resenha de ontem em que eu falei sobre o futuro de Alex Poitain e Johnny Walker na divisão até 93kg. O Poitain vai disputar o cinturão vago e o Johnny Walker tá uma vitória de disputar esse mesmo cinturão. Pra entender tudo, você clica no link aqui do lado e confere. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.